Então a questão é a seguinte, por que a gente trava se nós já entendemos as notas, já sabemos, já lemos as notas, já decoramos os nomes da nota, temos até leitura absoluta dos nomes das notas naquela clave, nós já sabemos a parte rítmica, a gente conhece toda a conceituação da parte rítmica, nós temos um domínio do nosso motor, do nosso instrumento, um domínio motor do nosso instrumento, até que considerável, mas não vai. É uma leitura que fica travando, catando um milho, fica engasgada, não flui. Por quê? Galera, por dois fatores, são dois fatores sempre que atrapalham a sua capacidade de fluir na leitura musical. Primeiro fator, essa partitura pode estar no nível acima do seu nível técnico do instrumento, quando acontece isso, a sua leitura fica engasgada, é a primeira coisa. E o segundo fator, uma inconsistência na compreensão real de como se processa a leitura musical. É inconsistente a sua compreensão, por mais que você ache que você já sabe mesmo. Então, são dois elementos que precisam ser cuidados, porque os dois, um, a presença de um, já é responsável por deixar você com aquela leitura bem deficitária, e com aquela vontade de sair fora logo daquela partitura, você fala, chega, não quero, vou de ouvido. Vamos, temos que resolver os dois.